Fala galera, bom dia, bom dia, momento blogueirinho dessa semana, segunda-feira, começo de semana e é o seguinte, o recado de hoje vai ser um só. Domingo agora, dia 24, vai rolar o xodó da academia, que é o baile do café no Espaço Dança Comigo. Que baile é esse? Como é que funciona? O baile é de 10h a 1h da tarde e de 9h às 10h a gente sempre traz um convidado pra dar aquela aula pra vocês. E o convidado dessa edição é o professor Renato Barros, que vai arrebentar na aula de bachata. Já tô contando pra vocês que a aula vai ser de bachata, então você não pode perder o professor Renato Barros, de 9h às 10h, dando aquela aula de bachata, esse ritmo tão gostoso que tá muito em evidência aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, de alguns anos pra cá, tá bombando. Então assim, é a chance de você ter um contato com essa dança gostosa. A aula é de 9h às 10h, de 10h a 1h, aquele baile maneiro de dança de salão, tocando muito bolero, muito samba, muito soltinho, muito forró. Então assim, você não pode ficar de fora. O nome do baile do café é baile do café, por quê? Porque a gente fornece aquele cafezinho pretinho pra galera esquentar o corpo. E quem quiser levar alguma coisinha, fique à vontade, não é obrigado, mas pode chegar. O baile custa 20 reais, tá certo? E você não pode perder a chance de fazer um domingo diferente, uma vez no mês, é o baile do café. Então tire esse domingo agora, vem dançar com a gente, vamos fazer um domingo diferente. Tô esperando por você.